Música Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol O vídeo de hoje pessoal é muito especial e muito esperado pela galera do canal Pois é o dia onde eu renovo a minha coleção de luvas Eu vou pegar aqui, não poucos, eu vou pegar 11 modelos da minha coleção Estou colocando a venda aqui pra vocês Com o objetivo, claro, de comprar novas luvas pra poder trazer aqui pra vocês do canal Beleza? Poder gerar cada vez mais conteúdo, mais análise, mais teste de campo Então algumas dessas luvas aqui que eu já usei, já testei, já mostrei pra vocês no canal Eu vou estar colocando à venda Beleza? E eu garanto a vocês que todas as luvas estão extremamente bem cuidadas Elas tem, algumas tem um jogo de uso apenas A maioria delas tem dois jogos Algumas tem três A que eu joguei mais aqui deve ter uns oito jogos Então galera, se você comprar uma dessas luvas aqui Vocês vão estar comprando um produto excelente Eu posso garantir Beleza? Bom, e como as luvas são minhas de uso pessoal Os números que eu tenho são apenas 9, 9,5 e 10 Tá bom? Eu vou começar mostrando desde o 9 Depois passando pras 9,5 e depois pras número 10 Beleza? Então espero que vocês gostem Se você quiser comprar qualquer uma dessas luvas O link vai estar na descrição do vídeo Tá bom? Pra você entrar lá no nosso site No eujogo no gol.com.br Vai direcionar pra página de luvas usadas Que é onde a gente vai colocar todas essas luvas E lá você vai poder pagar em até 3 vezes No cartão de crédito, tá bom? Ou então via depósito normalmente Beleza gente? Então vamos lá então conhecer as luvas Começando pelas número 9 Beleza? Vamos lá Muito bem galera Número 9 Eu tenho aqui apenas uma Que é essa Renate Uno Premier Semi Pro Além dela ser a única luva número 9 Ela é a única luva semi profissional Que eu vou mostrar pra vocês Todas as outras são luvas profissionais Beleza? Vou apresentar pra vocês então aqui a Renate Uno Semi Pro Essa luva aqui tem uma construção muito bacana E olha, eu vou mostrar as duas pra vocês E vou mostrar o mais importante que é a palma Ela tem uma palma super soft Tá? Da Renate E por ser uma palma super soft Ela é uma palma frágil Tá? Então essa daqui eu fiz Eu creio que eu fiz um jogo E dois treinos com ela Então eu vou mostrar pra vocês exatamente Como estão as luvas Tá? Vamos começar com a primeira palma Ela tem aqui um desgaste na ponta dos dedos Dá pra vocês verem bem Pois é um látex bastante macio E aqui também na pontinha deste dedo Mas isso é uma coisa totalmente normal Pra uma luva de palma super soft Qualquer luva vai acontecer isso Então gente Essa aqui é a luva mais barata também Que está na nossa coleção Se você está procurando uma luva barata E uma luva boa Você pode correr pra essa aqui Cara, se você usa 9 Corre lá e garante essa Beleza? Tá super recomendado Vamos passar então para os números 9,5 9,5 eu vou começar aqui mostrando Uma luva muito boa, gente Essa Puma Aqui ó Essa aqui é uma Power 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 alguma coisa, tá? Esqueci o nome dela Mas Ela é uma luva que tem a palma Grafite Da Puma Ela tem aqui uns Umas partículas, né? Pretinhas no meio Pra garantir mais durabilidade Só que essa luva, gente É uma luva barata Mas que é uma luva Que tem muito gripe, gente Principalmente molhada Você pode jogar com ela na chuva Tranquilamente Eu fiz um treino Que eu postei um tempo atrás Com a bola quicando na água Batendo a bola na água E quicando E eu estava usando essa luva E eu estava segurando Muitas bolas Com essa luva Então é uma luva excelente, gente Essa palma aqui Grafite da Puma É espetacular Sem falar na durabilidade, gente Ela tem aqui, acho que Um ou dois treinos Apenas Olha, está zerada Essa palma E essa palma aqui também Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, não tem nada Está zerada Certo? Você está pegando praticamente Uma luva nova Com um baita desconto Beleza? Então essa aqui é a Puma Que mais? Vamos para a próxima então Muito bem Agora eu vou mostrar para vocês Mais uma Puma Dessa vez é uma Evo Power Protect Por quê? Porque ela tem proteções De dedo Tá, gente? As proteções de dedo Dessa luva São patenteadas da Puma São bem legais Deixa eu abrir aqui Olha só que show, gente Olha que diferente As proteções dela Proteções removíveis Muito bacana, gente Essa luva aqui Tem uma construção incrível Tamanho 9,5 também Tá? Essa aqui é a luva Talvez a que tenha mais desgaste De todas as que eu vou mostrar para vocês Mas É... É porque Por que ela tem esse desgaste? Porque a Puma Ela tem um látex De excelente gripe Mas é um látex sensível Tá? Mas nada que vai atrapalhar O uso da luva São apenas Leves desgastes E como ela tem 4mm de látex Ainda tem muito látex Para usar aqui E não vai fazer diferença alguma no jogo Então eu vou mostrar A primeira palma Para vocês Certo? Dá para ver que tem algum Um arranhão aqui, né? Agora a segunda palma Essa aqui é o arranhão Um pouquinho maior Mas como eu digo, gente Quando a luva Ela tem 4mm de látex Você só vai perder o gripe Aqui da região Quando ela atingir O tecido Quando acabar o látex Enquanto tiver 3, 2, 1mm de látex Ela vai ter o gripe O mesmo gripe Só vai perder na hora Que sair o látex Beleza? Então, ó Uma luva com proteções de dedo Tamanho 9,5 Luva linda, gente Essa aqui Linda, linda, linda Oportunidade aqui na nossa loja Muito bem Vamos passar então Para uma das luvas mais bonitas Da minha coleção Se não for a mais bonita Mas eu vou colocar a venda Ela É uma U-Sport Super Grip Tension Green Por que eu estou vendendo Essa luva, gente? Essa aqui Eu estou com uma dor no coração Essa eu juro que eu estou com dor no coração De vender Porque ela é muito bonita Mas eu já encomendei Um modelo novo O Radar Da Super Grip E eu vou usar aquele lá Então essa daqui Eu vou colocar a venda Justamente porque eu estou precisando pagar As luvas que estão vindo Estou precisando pagar O imposto das luvas da minha marca Que já estão a caminho do Brasil E quando eu chegar aqui Eu vou ter que pagar uma paulada de imposto Então vou precisar vender, gente É com dor no coração Mas eu vou vender essa Tension Green Olha só Olha Essa luva é linda demais, gente E ela vem aqui Nesse corte Que eu esqueci o nome Ela é como se fosse um whole finger Porém em negativo Olha só Como ela tem essa parte negativa Tem um bom desgaste na ponta dos dedos Justamente por ser negativo Essa luva tem três jogos Apenas Essa palma, como você pode ver Está ótima Tem só o desgaste natural na ponta dos dedos Já essa daqui Ela sofreu um acidente Essa palma aqui Eu saí no pé do atacante Em um jogo que eu fiz Foi no primeiro jogo que eu fiz com ela Ele me driblou Eu fui tentar recuperar a bola E ao me esticar Eu acabei Ralando a mão no chão Então ele comeu aqui Uma parte do látex Que eu vou mostrar para vocês Olha só aqui Tá? Mas a mesma coisa da palma, gente Nada que vai atrapalhar A luva Porque tem quatro milímetros de látex Aqui a gente perdeu praticamente Um milímetro de látex Então ainda tem três milímetros Para você usar Nada de especial A luva é perfeita, gente Essa luva aqui é Vou até vestir ela Ela é muito bonita Olha só Número 9,5 Número 9,5 Número 9,5 É o tamanho dela Vamos para a próxima Olha aí Eu trouxe aqui Enfim Vou colocar à venda A minha Topper KV Pro É pessoal Essa luva aqui Fez muito sucesso Uma luva que Durante um bom tempo Ela foi a minha luva favorita Tá Enfim Uma luva sensacional Gente Vendeu demais A Topper acertou direitinho Quando construiu essa luva Porém você não encontra Mais a venda no mercado Não sei por que Eles pararam de trazer essa luva Mas gente Olha só Que legal Eu gosto muito do corte Dessa luva Olha os dedos dela Como são expandidos E isso faz Com que a bola Tenha um contato Muito maior Com a sua mão Então facilita muito Na hora do encaixe Ela usa o látex quartz Um látex alemão quartz O desgaste Que essa palma tem É apenas aqui Um pedacinho de látex Comido aqui Os demais Tá perfeito Uma luva que tem Uma cinta dupla De muita qualidade Excelente qualidade E também tem proteções De dedo removíveis Aqui Então se você procura Uma luva com proteções De dedo Excelente escolha Gente Vamos para a próxima Não Para Esqueci de mostrar A outra palma Vou mostrar direitinho Então Aqui Voltando A primeira palma É aquela que tem O desgaste Aqui E a outra palma Tem um desgaste No mesmo lugar Aqui E tem um pouquinho No dedão Também Tá Essa palma Que eu considero Ela uma palma Um pouco frágil Tá Mas É de excelente Agarre Como eu falei Ó Todo A luva toda Em látex natural Super macia E confortável Gente Essa luva aqui É ótima Agora sim Vamos para a próxima Muito bem Você que sempre quis Ter uma Roche Aí Chegou o momento Olha só Gente Essa Roche Aqui galera Eu falo para vocês É uma talvez A Roche Com o melhor Custo benefício Do mercado Essa aqui É um modelo É um modelo M1 Tá Com a palma M1 Certo Essa palma M1 Ela tem É uma palma Que tem uma Ótima Durabilidade E tem um Excelente Gripe Gente Para mim Ela não Fica Devendo Em gripe Para as palmas Mais top Da Roche Como a G2 A G3 Para mim Essa aqui Está ao mesmo nível Gente A M1 É uma palma Sensacional Sem contar Que ela é uma palma Que tem mais resistência E você pode jogar Com ela Até mesmo Na chuva Eu já joguei Com ela Essa aqui Tem eu acho Que três jogos E foram três jogos De muita segurança Gente Três jogos Em que eu joguei Muito bem Joguei até Debaixo de chuva Com ela E fiz os encaixes Sem nenhum problema Vamos mostrar Como estão Aqui As palmas Dela Depois de três jogos Essa palma Aqui está novinha O único detalhe Tem uns pequenos Pontinhos aqui Perto da logo Pequenos pontinhos Caso coisa Que quase não dá Para ver E a outra palma Mesma coisa Em toda inteira Apenas uns arranhões Aqui Ou seja Você comprou Uma luva dessa Você está comprando Uma luva nova Gente Não tem Não tem o que falar É uma luva nova As costuras Tudo Tudo perfeito Gente Uma luva em látex Natural Toda em látex Natural E com Uma qualidade Padrão de qualidade Reuch Então Se você quer Uma Reuch Boa Corre para essa aqui Que você não vai se arrepender Já tenho que falar Para vocês Que já estamos Nas luvas Tamanho 10 Eu esqueci de mencionar Essa é a número 10 A que eu mostrei Anteriormente A Topper Também é a número 10 Tá Então a gente começou Com as número 10 Agora Beleza Vamos para a próxima A próxima Número 10 Que eu trago Para vocês aqui É uma luva Especial Edição Copa do Mundo É uma luva Da N1 Modelo Rússia N1 Rodos Rússia Porque ela foi feita Exclusivamente Para a Copa Da Rússia Olha só Gente Deixa eu mostrar Essa luva aqui Ela é feita Com o Contact Grip Na palma Que é uma palma Excelente E com muita Durabilidade Gente Ela tem aqui Uns 3 jogos Essa luva Tem uns 3 jogos E uns 2 treinos Se eu mostrar Para vocês A palma Está nova O único desgaste São nos dedos Em corte negativo Aqui Na ponta dos dedos No demais A palma Está nova E essa daqui A mesma coisa Nenhum desgaste Na luva Apenas Nas pontinhas Do dedo negativo Aqui Então Uma luva Também Que está Em excelente Estado Gente 3 jogos 2 treinos Uma luva Muito confortável Bom amortecimento E ótimo Grip Tá bom N1 Horus Rússia Vamos mostrar Então mais uma luva Para você Que está procurando Uma luva Com proteções De dedo Está aqui Gente NGA Legacy Uma das luvas Mais vendidas Na minha loja Esse aqui É minha Aliás Era minha Porque eu já usei Já testei Então vou colocar A venda agora Já mostrei No canal Já fiz Teste de campo Com ela Olha só É um modelo Branco É um modelo Com corte Híbrido Rolfinger Com flat Que é o Corte Ergo Rol Que é um dos cortes Que eu mais gosto Tem aqui a proteção Na palma Tem as proteções De dedo Também Que são ótimas Vamos tirar aqui Olha só As proteções De dedo Aqui Na sua luva Agora Como eu já falei Essa palma Também tem Uma durabilidade Incrível As luvas Da NGA Legacy São talvez As luvas Com melhor Custo-benefício Do mercado Tá Elas não custam Caro E elas duram Muito E elas tem Um ótimo Grip E eu vou mostrar Para vocês Essa daqui Ela deve ter Aproximadamente Quatro jogos Tá Então Em quatro jogos Vocês podem ver Aqui Que o desgaste É praticamente Zero Tem aqui Uma pontinha Aqui Bem aqui Em quatro jogos Tá Nessa palma Tem um raladinho Bem aqui Ou seja Uma luva Nova Também Nova Já pré-lavada Já pronta Para o jogo Só pegar E levar Gente Então É uma luva De excelente Qualidade E que vai ser Vendida Num preço Abaixo De 200 Reais Então Vale muito A pena A gente Tá procurando Uma luva Boa Num preço Bom Você pode Correr Lá na loja Entra aqui No link E garante A sua NGA Legacy Beleza Número 10 E vale Lembrar Que eu recomendo Essa luva Número 10 Para você Que usa Nove Como eu Se você Usa 10 Eu não Recomendo Porque vai Ficar Apertado Tá bom Então Se você Usa Nove Se você Usa Oito E Meio Pode Comprar Essa daqui Sem medo Beleza Vamos Mostrar Agora As luvas Mais Preciosas Aqui Da coleção Estamos Chegando No final Vamos Mostrar Para vocês Aqui Uma Insanity Olha Gente Insanity Aquamorphe Essa luva Aqui Também É Sensacional É Uma Luva Que Tem Um Grip Muito Bom E Uma Durabilidade Também Sensacional Dá Uma Olhadinha Gente Na Palma Dela Essa Aqui Talvez É A Luva Que Tem Menos Jogos Acho Que Ela Só Tem Um Jogo De Uso E Um Jogo Em Terrão Eu Joguei Com Ela No Terrão Pessoal Porque Eu Sabia Que A Luva Tinha Uma Durabilidade Incrível Eu Não Sabia Que Era Terrão O Campo Que Eu Fui Jogar E Eu Sempre Levo Duas Luvas Então Naquele Dia Eu Ia Jogar Com Uma Luva Mais Frágil Não Me Lembro Qual Era Então Eu Prefiri Jogar Com A Insanity Porque Eu Sabia Que Durabilidade Era Boa Então Olha Só Ela Fez Um Jogo No Terrão E Ela Não Tem Desgaste Algum Nova Galera Você Pode Considerar Uma Insanity Nova Com Pré Lavagem Com Duas Lavagens Já Prontinha Pro Seu Jogo Beleza Gente Insanity Aquamorp Não Perde Essa Vamos Mostrar Agora Uma Das Luvas Mais Bonitas Da Minha Coleção Essa Eu Vou Ficar Com Saudades É Uma Renate Fenix Quantum Pro Olha Só Eu Só Vou Vender Essa Luva Aqui Gente Primeiro Porque Ela É Número 10 E Esse Modelo Ficou Um Pou Grande Pra Mim Eu Uso Nove Pra Esse Modelo Ficou Um Pou Grande E Também Porque Eu Comprei Uma Rinat De Boss Número Nove Que Ficou Muito Bem Então A De Boss Vai Substituir Essa Então Essa Daqui Gente Ela Tem Dois Jogos Apenas E Também Tá Em Excelente Estado De Conservação Olha Que Luva Linda Gente Palma Omega Grip Top De Linha Da Marca Rinat Olha Só A Palma Deixa Ver Se Tem Algum Detalhe Nosso Pequenos Aranhões Aqui Perto Do Um Mas Coisa Que Eu Acho Que Nem Dá Pra Ver Na Câmera Certo Essa Palma Tá Ótima Vamos Mostrar Essa Aqui Essa Aqui Teve Um Pequeno Acidente Né Tem Aqui Um Pequeno Aranhão Também Aqui Nessa Região Certo Mas Coisa Normal Que Não Vai Atrapalhar Em Nada O Desempenho Da Luva A Luva Tá Praticamente Nova Apenas Dois Jogos Tá Bom Rinat Fênik Gente Luva Incrível Linda Muito Gripe Te Dez Se Você Usa Nove Pode Comprar Também Vai Ficar Um Pouquinho Folgada Não Atrapalha Mas Como A Fênix Pra Mim Ficou Melhor Eu Vou Ficar Com De Boss E Essa Aqui Eu Estou Vendendo Justamente Porque Eu Preciso Levantar Um Dinheiro Agora Senão Não 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 Venderia Vamos Então Aqui Para A Última Luva A Venda Vocês Não Vão Acreditar É Uma Puma Ivo Disque Olha Só Galera Uma Das Luvas Mais Desejadas No Mundo Gente Uma Das Luvas Que As Pessoas Mais Me Pediram Na Loja Para Trazer E Dessa Vez Eu Estou Vendendo Mas Por que Estou Vendendo A Minha Puma Ivo Disque Claro Que É Uma Luva De Estimação Porque Estou Vendendo Porque Eu Consegui Comprar Outra Número 9 Que Ficou Melhor Para Mim Do Que A 10 Essa Daqui Ela Número 10 Ela Está Um Pouquinho Grande Então Consegui Comprar Uma 9 Então Essa 10 Ela Vai Ser Vendida E Ela Tem Aqui Se eu não me engano Apenas Um Jogo Um Ou Dois Eu estou Na dúvida Se foi Um Ou Foi Dois Ou Foi Um Ou Foi Dois Mas Eu Garanto Para Vocês Que A luva Está Nova Dá Uma Olhadinha Nessa Palma Certo Nova E Perfeita Perfeita Então Gente Uma Chance Se você Quer Usar Uma Puma Ivo Disco Para quem Não Conhece Deixa Eu Mostrar Para Vocês A gente Tem Aqui Esse Disquinho Aqui Aí Você Coloca A luva Aí Depois Você Aperta Aqui Você Ajusta Ela Com O Disquinho E Pronto A luva Já Está Pronta Para O Jogo Gente Incrível Essa Tecnologia Eu Gosto Muito E Só Estou Vendendo Porque Senão Não Ia Vender De Jeito Nenhum Essa Luva Muito Bem Galera Então Essas Foram As Luvas Que Eu Tenho Para Vender No Momento Tá Eu Confesso A Vocês Que Estou Vendendo Com Dor No Coração Mas Justamente Porque Estão Chegando Novas Luvas E Porque Eu Preciso Levantar Uma Grana Para Pagar O Imposto Das Minhas Então Eu Preciso Vender Mesmo As Luvas Estão Com Preço Especial Tá Bom Que Você Vai Encontrar Lá No Nosso Site Clica No Link Da Descrição Do Vídeo Corre Lá E Compra A Sua Rápido Porque Hoje Que é Que eu Estou Postando O Vídeo Hoje É Segunda Feira Estou Postando O Vídeo Agora Você Vai Entrar Lá E Comprar Agora Porque Se Você Deixar Para Comprar Amanhã Pode Ser Que Não Tenha Mais O Modelo Que Você Quer Beleza Gente Então Espero Que Tenham Gostado Dá Aquela Curtida No Vídeo Compartilha Com Os Amigos Se Você Não É Inscrito Se Inscreve No Canal Não Deixa De Seguir A No Instagram Eu Jogo No Gol É O Nosso Instagram Que É Muito Legal Beleza Gente Vejo Vocês Então No Próximo Vídeo Tchau